Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ana. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Ayrton. Ayrton, a sociedade precisa voltar a discutir se aceita ou não o armamento da população. Quase 900 mil armas a gente viu legalizadas que vão ficar por décadas em circulação no país. É, Ana, se você somar com as armas que os militares podem ter, particulares, que os policiais federais podem ter e os policiais também dos estados podem ter, vai quase um milhão e meio de armas. Mas não bastasse isso, nós tivemos um aumento significativo da possibilidade de se adquirir os cartuchos, que não são mais controlados. As armas também são controláveis, mas desde que o cidadão raspe a numeração, ela passa a ficar sem controle. Então, quantas vezes eu vejo, me estou lembrando até de uma cena do Presidente da República com uma garotinha no colo, ensinando a atirar. E o símbolo desses bolsonaristas mais radicais é exatamente, tudo bem, tudo bem, nós estamos chegando a um ponto em que fica muito difícil entender por que o Exército se afastou do controle disso. A alegação do Exército, para não controlar mais, porque até então o Exército, através do Sigma, que é o serviço de controle das armas que eram exercidas pelo Exército, armas e munições, deixou de funcionar. O Exército diz, olha, porque são tantas as variedades, são tantas as armas, você pode comprar até fuzil semiautomático. Um atirador ou um colecionador pode comprar um fuzil semiautomático. Isso é um absurdo dos absurdos, aonde nós vamos chegar? Quem está por trás disso, na verdade? Na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas, a indústria armamentista, viu aí? A matéria diz, a indústria internacional de armamento está vindo para cá, a Taurus nunca ganhou tanto dinheiro e eu não sei quais são os caminhos que levam à modificação da legislação, mas só no governo Bolsonaro são 19 decretos, são dois regulamentos, são 15 portarias estimulando a comercialização de armas no país. E o presidente diz, é preciso armar a população para se defender, obviamente, de quem? Dos bandidos? Olha, eu quero falar agora, advogado, estudei bastante o direito criminal, posso dizer o seguinte, todos os casos que eu tive, onde a vítima acaba levando a pior, obviamente, todas as vezes, é porque o elemento surpresa está ao lado do assaltante, do bandido. Não é só na rua, quando aponta o revólver e me dá o seu celular, porque até você sacar a sua arma, você já levou um tiro, não é verdade? E a proteção das residências, cada cidadão vai ter que ter sua polícia particular para proteger a sua residência e o poder público. Para que serve? Então, na verdade, não se justifica que o comandante do Exército explique por que se afastaram da missão que tinham de controlar as armas no país.